Os insetos constituem o maior grupo de animais existentes da Terra. Eles podem ser encontrados em quase todas as regiões do planeta. Eles possuem um incrível poder de adaptação e, por isso, muitas vezes se tornam pragas indesejadas. Eles existem variando em diversos tamanhos e cores. Alguns deles têm uma aparência bem agradável, mas eles são verdadeiros assassinos. O exemplo disso é o louva-a-deus que parece ser apenas um inseto comum. Mas ele é um verdadeiro assassino com garras mortais. Ele é um predador feroz que caça diversos tipos de animais, como os outros insetos, pássaros e, acredite, até mesmo pequenas cobras. Por isso ele tem uma grande utilidade. Já que se alimenta de outros insetos, pode controlar pragas que destroem plantações. Uma das suas armas mais mortais são suas patas dianteiras, que eles usam para agarrar suas vítimas e cortá-las ao meio. Os louva-a-deus matam até mesmo seus companheiros. Isso porque após a copulação, a fêmea mata e devora a cabeça do macho. Ele conta com ataques rápidos e mortais, que nem mesmo as cobras conseguem escapar, assim como essas imagens. O louva-a-deus é um assassino mortal que ataca com a velocidade de uma bala e agarra sua presa sem piedade. E é por isso que as cobras têm medo do louva-a-deus.